Ontem foi dia do Stop do Bem na Hora. Que sucesso. Eita, isso mesmo, Flávio Zani. O Faísca e a Nayara, que são especialistas nesse jogo, estrearam no nosso ranking e vão precisar torcer muito. Sabe pra quê? Pra chegar lá na final das oito semanas. Mas o Stop do Bem na Hora sempre vai precisar de uma conferência, porque às vezes a gente não tem um tempo aqui, né? É, isso aí. E agora a gente vai ter o resultado oficial do jogo de ontem. É importante dizer que eles precisam ficar entre os quatro primeiros, entre os quatro primeiros dos dezesseis que vão participar, tá? Então a gente vai começar a fazer a primeira análise de ontem, né? E essa análise começa com o Faísca. Vamos ver. Você está preparado? O Stop do Bem na Hora é um jogo de agilidade e raciocínio. Você terá um minuto e quinze desafios. Boa sorte. E a letra selecionada é... O jogo começa em... Letra D. O jogo começa em... 3, 2, 1. Dendê. Azeite de dendê. É... Dromedário. Diamante. É... Dendê. Diogo Nogueira. Ah, tem que ser cantora. Moeda. Dê, 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 dê. Traz barulho? Dê, dê, dê. Caramba, dê. Marca de carro. Dê, 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 dê. Vem no hospital. Dê. Travou tudo, desgra... Tipo de livro. Que isso? Diálogo. Cidade. É... Dracena. Boa! Objeto. Dado. Boa! Cor. É... Dourado. Meu salário é demais! Nota musical. Di, da, do... É... Nossa, essa é a parte do corpo. Da, do... Pode pesar. Parte do corpo. Demente. Da, da, de, do, da... Travou tudo. Acabou! Ô, gente. Ó, o Faísca, ele deu uma viajada ali. É, deu. Mas eu acho que ele se saiu muito bem. Qual que é o resultado oficial dele? Sete. Sete. Realmente, a conferência chegou nos sete pontos. Agora, gente, demorou. Como é que um DJ não me lembra do dó como uma nota musical? Ô, Faísca, eu não queria falar nada, não. Sabe qual que é a sua nota? Dó. Sua nota é bó. Nota dó e sete pontos, Faísca. Sete pontos pra você. Esse número é importante que fique guardadinho aí na sua cabeça. Mas a gente, daqui a pouquinho, vai mostrar o ranking. Agora, a Nayara, que é especialista em stop, ela também teve uma rodada, né? Teve. Foi muito legal, né? É, ela, ela... Vamos acompanhar, depois a gente comenta. Você está preparado? O Stop do Bem na Hora é um jogo de agilidade e raciocínio. Boa sorte, Nayara. Você terá um minuto e 15 desafios. E a letra selecionada é... Opa. F! O jogo começa em 3, 2, 1. Farinha. Farinha. Flamengo. Flamengo. Capitão. Inseto formiga. Formiga. Isso. Pitipaldi. Grão. Grão com F. Tem no quarto. Forro. Farra. Osso. Osso humano com F? Misericórdia. Instrumento musical. Farpa. Farpa? Profissão. Fumaça. Minha família é fenomenal. É o desafio do Stop do Bem na Hora. Qual que é o outro, gente? Dá tempo que você falar. F. Filoto. Fittipaldi, eu falei, né? Meu Deus. Stop. Falou o Fittipaldi, não adiantou nada. O Fittipaldi, o Vá aceitou, porque o Vá tá muito bonzinho. Agora, me fala uma coisa. Instrumento musical, farpa. Ó. Depois, a Nayara explicou pra gente. Era a harpa, né? A harpa, é. Mas ela farpa. É, pois é. Pois é. Deu um bugzinho na cabeça dela. Ela falou farpa. Então, aí a gente foi na dúvida, eu sei lá 7, eu sei lá 8, confirmamos 8 pontos para a Nayara. Então, diante de tudo isso, vamos ver o ranking? Vamos. Esse é o ranking que nós vamos ter como base toda semana, gente. Ranking do Stop do Bem na Hora. Olha lá. Nayara, 8 pontos com a letra F. Faísca, 7 pontos com a letra D. Não é? E aí vocês estão vendo que 1, 2, 3 e 4 estão verdinhos. E do quinto ao décimo sexto, amarelinho. Os quatro primeiros que estiverem verdinhos se classificam para as finais. Muito legal, hein? É, agora semana que vem entram mais dois aí nesse ranking. Quem serão os dois, hein? Vai saber, vai saber. Vamos ver, vamos ver. Quem é o Bom Stop? Pode ser você de casa, né? Só você mandar um WhatsApp pra gente falando que você quer participar do Stop do Bem na Hora.